um pouco essa passagem mais complicada do centro aí a outra opção desse atalho é passar lá por cima do bairro as placas lá vão indicar isso passa lá por cima atrás daquele bairro lá em cima e vai sair pertinho da cidade dos meninos aqui o final da área de teixeira já já fica voltado um pouco para grandes depósitos automóveis o comércio mais voltado para essa para essa área de construção automóveis a prefeitura já acabamos de passar por ela ali isso aqui ainda faz parte essa esquina que emenda com a prefeitura muito bem saindo da região central vou passar aqui em frente lá dos meninos e do hospital a cidade dos meninos aí a são vicente paulo quem não sabe onde é como chega já está aí pode vir por essa roda que eu vi a gente tem um bom comércio abaixo dela né logo a seguir aqui a gente tem o São Judas Tadeu aqui é um hospital municipal de Neves aí aqui ao redor do hospital também cresceu uma parte comercial para mim aqui seria mais interessante desenvolver essa área que foi comercial o centro de Neves ele é bem histórico né quando surgiu ali o binarejo então é bem abernado lá e aí saindo aqui ó na LMG LMG 806 Neves investiu um pouco e criou esse distrito industrial aqui aqui a direita a direita junto do lado com o governo do estado com vários embusas se estabeleceram lá em cima isso é muito bom para a cidade se não me engano tem uma faculdade em cima também se não me engano tem uma faculdade em cima também aqui a LMG 806 já está duplicada isso facilitou muito porque essa via é muito movimentada essa aqui é a rota principal ligação entre Neves e Belo Horizonte aqui como eu disse antes né o histórico de Neves aí é por aqui aí nós passamos aí ó na porta do complexo penitenciário de Neves a Duta Ladeira a Duta Ladeira a famosa Duta Ladeira aqui e aí e aí a e aí e aí Vamos lá. Aqui ó, temos um pedacinho sem duplicar, ainda eu sinceramente não entendo o porquê. Tá tudo pronto ali, minha obra largada aí. Realmente, difícil de entender. Vamos lá. 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 Aqui nós temos o trecho perigoso, a rua fechada e em seguida estreitamente pista. Esse aqui é o local onde, no final de 2016, a chuva abriu uma cratera, um caminhão caiu lá dentro e infelizmente vitimou uma pessoa. As obras estão acontecendo aí, a recuperação do trecho. Estamos com esse desvio temporário aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais um trecho sem duplicar, ninguém sabe porquê. Eu acredito que não foi falta de contratação, né? Não justifica eu contratar a duplicação de uma rotologia e deixar 200 metros sem duplicar. Vamos ver se o asfalto está ruim de regular e esburacando. Vamos gravar até aqui a divisa de Neves com Belo Horizonte. E a LMG 806, ela já termina. Nesta avenida aqui, que dá continuidade e termina na Padre Pedro Pinto, que é a avenida ou rua central de Venda Nova. Que, por sua vez, vai terminar lá na Avenida Antônio Carlos. Opa, melhor, na Pedro I. Na Pedro I ali, tem a opção de seguir sentido Belo Horizonte ou para Campins ou para a região de Santa Luzia. E já está em Belo Horizonte. Aqui ainda pertence tudo a Neves. A gente precisa do investimento urgente em recapeamento e asfaltamento das vias principais. E sem falar do asfaltamento de vários bairros, né? Cresceu muito a Cidade Neves. Agora sim, aqui é o bairro de Austinópolis. Embora toda a região seja conhecida mais pelo bairro de Austinópolis, aqui realmente é a região de Austinópolis. Do bairro, assim, né? E aqui no meio do bairro, vocês podem perceber que é uma região bem comercial também. Então, para atender Neves aí, olha que interessante. Nós temos três polos comerciais relativamente bem. Tem própria Neves. Tem aqui no Justinópolis. Olha aí. E tem a região de Venda Nova. Aqui no meio do bairro é a divisa do município. A placa aí. Até aqui Ribeirão das Neves. Daqui para lá. Belo Horizonte. Então, ok, pessoal. Ficamos até aqui. O vídeo já ficou muito extenso. Um abraço. Deixa seu like. Curta. E mande para nós também vídeo aí da sua região. Do seu negócio. Para os nossos canais. Valeu! Tchau. 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 Tchau.